Durante os combates na Síria entre o grupo extremista Estado Islâmico e as milícias curdas de Kobani, uma bomba foi disparada, mas atingiu a cidade vizinha, na província de Sanliurfa, deixando três pessoas feridas. Segundo o diário Rue, o explosivo destruiu uma casa e feriu os três moradores que foram levados em carros particulares para o hospital de Suruque, a cidade turca mais próxima, perto de Kobani, um território curdo na Síria, atacado há uma semana pelo Estado Islâmico. Neste sábado, várias bombas já tinham caído na cidade, que fica próxima à fronteira, mas sem o registro de feridos. Os combates acontecem a poucos quilômetros à fronteira Sírio-Turca, onde várias pessoas observam os conflitos. Após o impacto, a guarda turca pediu que os habitantes evacuassem a região. Várias pessoas dos arredores fugiram para a Turquia, mas muitas estão voltando, porque não conseguiram ajuda no país.